Música Acabou de sair o método fanart 3.0 Clique aqui no link na descrição e também no comentário fixado Para conhecer um novo curso E também para conhecer mais combos com vários cursos de desenho Todos os links estão aqui na descrição e no comentário fixado Música 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 O que é isso? 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 Então, comência. que, que, é isso? A gente quer que eu era meu amigo. Entre a minha cabeça. Você tem que sair. Muitas vezes de ir sem amor. Com o mesmo tempo, com o mesmo tempo. Com o mesmo lugar, eu quero dizer que você é meu amigo. Nós somos, nós somos, on the ground. Nós somos, nós somos, nós somos. O que é isso? 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 O que é isso?